Bom dia meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos mostrar os acessórios para se fazer uma poda em árvores frutíferas. Muita gente me perguntou, tio posso podar com facão? Não, não pode podar com facão, é muito arriscado. Ok? Bom, vamos lá? Olha só o que nós temos aqui. Nós temos três itens aqui. Primeiro, nós temos esse pequeno serrote aí, tá? Ele ajuda no caso de tirar uma estaca, certo? Nós temos essa tesoura de poda. Nós até fizemos um vídeo de como fazer a poda na jabuticaba com ela. Vocês lembram? Pois é. E nós temos aqui o nosso amigo serrote fixo para poda, tá? Olha só que bacana. Nós adquirimos esse novo serrote aí, né? E com esse serrote, nós iremos fazer uma poda naquela jabuticaba que eu mostrei para vocês. Vocês lembram? Que é a jabuticaba de Sabará? Pois é, tem uns galhos lascados lá, então eu vou corrigir aqueles erros ali que o camarada fez naquela jabuticaba. E depois eu posto para vocês um novo vídeo mostrando sobre isso. Beleza? Então, nós adquirimos esse serrote aí, né? Esse serrote, ele vem com essa proteção aí, ó. Vocês podem pendurar ele na calça com essa proteção, certo? É um serrote de poda bem bacana. Olha só. E os três itens que a gente precisa para poda é esse aí, tá? E tem também a pasta cicatrizante, mas isso eu vou falar mais pra frente. Ok? Bom, o vaso, meus amigos, para plantar jabuticaba, acerola, pitanga e etc. São esses vasos aí, ó. Tá? Vocês podem estar comprando aí na floricultura, loja de agropecuária, certo? Vocês encontram esses dois vasos aí, ó. Esses vasos, meus amigos, são vasos de 60 litros, ok? Ele é bem resistente, igual vocês estão vendo aí. Tem essas alças. Não sei se deu para vocês verem, tá? Ele é furado ali, certo? Ótimo. Ótimo para estar fazendo a drenagem. Ok? Bem bacana aí, né? E nós iremos transplantar a nossa muda de jabuticaba, beleza? Nós iremos fazer um novo vídeo depois, mostrando o transplante dela. De um vaso menor para um vaso maior, certo? Mas, esse vídeo será postado no segundo canal. Formar em vasos do Ed. Beleza? Então corre lá, se inscreve lá. Deixe seu like lá em alguns vídeos lá e compartilhe com os amigos. Tranquilo, meus amigos? Ficou alguma dúvida aí sobre os itens para poda? Deixe aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um enorme abraço a todos. Tchau, tchau.